O vereador Renato Antunes usou a tribuna virtual da Câmara do Recife para parabenizar o prefeito João Campos por tornar sem efeito a compra de um imóvel feita pela Secretaria de Educação em dezembro de 2020. O prefeito João Campos reconhece que a compra feita em dezembro do ano passado na gestão geral do julho foi ruim para o Recife e torna sem efeito a compra desses imóveis. Fruto isso de denúncias desta casa, denúncias da Assembleia Legislativa, denúncias de cidadão do bem que não aceita ver seu recurso, ver seu dinheiro suado sendo usado para qualquer coisa. E quando eu falo qualquer coisa, senhores, atentem bem. A nossa Constituição garante que 25% de todo recurso arrecadado no município seja investido em educação. E nós sabemos, porque acompanhamos, que a prefeitura da cidade do Recife não tinha planejamento de educação, ou seja, não tinha atingido. Isso aconteceu em 2019 e aconteceu em 2020 novamente. E para atingir essa meta, a prefeitura, no apagar das luzes, sai comprando tudo o que pode e o que não pode, a um custo que não é um custo legítimo de mercado, para satisfazer essa norma constitucional, para não correr improbidade administrativa. Por isso, eu quero parabenizar o prefeito João Campos por tornar sem efeito a compra feita pelo seu antecessor Geraldo Júlio. E desde já, senhores, estou formulando um voto de aplauso à gestão do prefeito João Campos por este ato, por reconhecer, por auto-tutela, ou seja, rever seus próprios atos, que a compra feita em dezembro de 2020 era uma compra que feria os bons costumes e princípios da administração pública. Por isso, é com alegria que a gente dá essa notícia ao povo do Recife, que vale a pena fiscalizar, vale a pena ficar atento e esse é o papel desta casa. Por isso, é importante a gente trazer a público hoje, passado 11 meses, que essa licitação que denunciamos em dezembro de 2020 está sem efeito e o Recife economiza R$ 12,8 milhões. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.